E adidas, cara? Adidas é uma marca que eu acho muito louco, porque ao mesmo tempo que eu acho adidas, o trabalho dela em seleções incrível, eu acho horroroso o trabalho dela nos times, assim, você vê, eu lembro uma época que ela tava no Palmeiras, o Chelsea e o Palmeiras eram a mesma camisa. Da época das marcas texto. É, era a mesma camisa, camisa e... Mudava o tom do detalhe. Mas era igual. Era a mesma coisa. Como é que você acha ver o trampo da camisa, da adidas como fornecedora? Cara, mas essa questão do template é aquilo que a gente falou. Dificilmente hoje em dia alguma marca vai conseguir fugir do template. Raramente vai ter uma peça exclusiva ali. Mas eu gosto muito da adidas. Eu gosto muito do material, acho que o acabamento é muito bom também. Provavelmente de camisas de times, provavelmente é a marca que eu... A segunda marca que eu mais tenho na coleção, depois de umbro. Sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito da adidas, da marca mesmo. Tanto que eu tenho muito tênis casual, chuteiro. Eu tenho diversas. Eu sou apaixonado pela Predator. Foi onde começou a paixão e... Mas eu curto muito. Mas eu concordo que nos últimos anos o trabalho em seleções tem sido melhor do que em clubes. Não, a torcida do Flamengo tá pistola com a adidas. Mas aí a camisa do Flamengo eu acho um bom exemplo daquilo que a gente falou lá atrás. Às vezes, inovar no clássico dá problema. Então, tentaram fazer muita coisa na camisa do Flamengo que eu olhava e falava... Cara, tá, poderia funcionar num terceiro uniforme, num quarto uniforme. Mas na camisa principal, se mexer demais, dá problema. O torcedor é chato. O torcedor gosta daquilo ali. Ele cresceu vendo daquela forma. Não vai inventar. Tá lá no estatuto por um motivo. Então, assim, eu acho que nos clubes a adidas tem derrapado um pouquinho. Ainda assim, como eu falei do Arsenal, coleção passada é impecável. Real Madrid, ela faz um trabalho legal. Real Madrid sempre faz muita coisa muito boa. Manchester United eu gosto. Apesar de assim... Tá. Não, a última foi boa. A última foi boa. A atual agora que foi lançada recentemente ficou maravilhosa. Já vi ao vivo. Achei muito bonita. Mas você pega a seleção. Cara, a sele... Não, loucura. A coleção da Itália é espetacular. Não tem uma peça mais ou menos. A coleção da Jamaica. Sensacional. Não, pô, a da Jamaica é maravilhosa, cara. É muito linda. Acho que a adidas acerta muito mais em clube no exterior. Aqui no Brasil ainda... Sabe qual é a percepção que eu tenho da adidas? E aí você pode me corrigir. Seleção, acho que ela ganhou. Sim. Pra pensar nas fornecedoras da última Copa, deu um pau na Nike. Deu um pau, mas assim, foi... Ficou feio, ficou feio pra Nike. Ficou feio mesmo. Acho que a última Copa ficou... Só ficou mais feio pra Nike porque a Puma nem tentou. É porque a Puma não veio. Exato. Porque a Puma esculachou. A Puma largou, fez qualquer merda ali. Foi horroroso. Mas se a Puma tivesse se esforçado um pouquinho, ia ter ficado pequeno pra Nike em questão de design, assim. Sim. O que a Nike ganha é que a Nike tem as maiores seleções. Eu ainda gostei muito de várias camisas da Nike na Copa. A gente falou que a Holanda, França, acho que o Brasil acertou também. Teve muita coisa boa, mas acho que a Adidas mandou bem demais na última Copa. Mas o que eu acho que a Adidas faz, minha percepção é assim. Isso é um clube muito grande, tipo o Real Madrid. Tem um tratamento muito prêmio. Muito diferente. Muito prêmio. Você vê que de ponta a ponta, cada lançamento é muito pensado, é uma das camisas lindas, únicas. Agora, você vai entrar pra times um pouco menores, você já vê que já começa a rolar um certo esculacho, assim. É, eu acho que pouca gente sabe disso, mas a Adidas tem ali o clubinho dos cinco. Agora, acho que é um pouquinho maior. Mas tem alguns times da Adidas que tem um contrato diferente. Eles têm a obrigação de estarem em todas as lojas do mundo. O Flamengo entrou nessa. É mesmo? Tanto que eu fui na loja da Adidas, da Champions League Z. em Paris, e a única camisa de time nacional, de time brasileiro que estava lá, era do Flamengo. Pô, que foda. Então, assim, estavam todas as camisas. Bayern, Real Madrid, os principais, Arsenal, acho que agora hoje é o Arsenal. Tá. Ah, esqueci quais são os outros. Todas tem aqui no Adidas no Moca. Você está falando que está batendo. São, eram seis. Chegou um tempo que eram seis, acho que agora são cinco. Chelsea está na Adidas? O Chelsea e a Nike hoje. Chelsea e a Nike. Eu esqueci, eu não vou lembrar todos agora. Mas, assim, existem alguns times que têm um contrato diferente. Elas vão ganhar, eles vão ganhar muito mais. E tem essa questão da exposição. Se você for em qualquer loja da Adidas no mundo, em tese é para você encontrar a Camisa do Flamengo lá. Que massa. Então, tipo, eu fui em Paris na principal loja da Adidas lá e estava lá a Camisa do Flamengo. Estava a Camisa de todos os times do mundo. O Flamengo estava lá. Eu lembro até que deu uma treta muito grande. Porque quando a Adidas assinou com o Flamengo, a Adidas era Fluminense. E tinha uma disparidade, assim, absurda do contrato do Fluminense para o Flamengo. E eu lembro que na época teve muita reclamação. Mas, assim, cara, eu sou torcedor do Fluminense. Não dá para comparar o tamanho do torcedor do Fluminense com o do Flamengo. Então, obviamente, a Adidas ia investir mais no Flamengo. Até porque Fluminense é bairro, né? Não é time. Pô, não. A gente também não, pô. Não esculacha, não, pô. Então, assim, existia essa diferença e eu lembro disso. Que o Flamengo, na época, foi quando eu descobri isso aí. Eu lembro, pô, o Flamengo está no mesmo patamar, em tese, está no mesmo patamar desses outros clubes. Pô, o que deve vender de camisa do Flamengo? Ademais, cara. No aeroporto, eu fico impressionado, assim. Sempre tem uma loja do Flamengo. E posso falar para você? Eu acho impressionante que o Corinthians... É que o Corinthians também, pelo amor de Deus, o Corinthians existir como instituição hoje em dia é um milagre, né? E aí deve entrar tanto dinheiro que sustenta os caras do jeito que está. Mas me impressiona o Corinthians não tentar fazer um trabalho igual. Porque o Flamengo está tentando virar sinônimo de Brasil. Sim. Então, você pega aqui o Terminal 4 de Guarulhos, que é o de... Terminal 4? É 4 ou 3? 3. 3, né? Tá. Botei um Terminal a mais. Terminal 3 de Guarulhos, você vai... Tem uma loja do Flamengo enorme. Cara, em qualquer aeroporto aqui no Brasil que você fosse... Você vai na... Depois do Free Shopping, tem coisinhas do Flamengo. Então, você vai virando meio que o time do Brasil. Então, você já é o maior time da maior cidade turística do Brasil. Isso é uma associação muito boa para a marca, assim. Cara, mas você falou do Corinthians, por exemplo. Você conhece o site Soccer Bible? Não. Da Inglaterra? Ah, não. Conheço, 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 conheço. Não, Soccer Bible conheço. É, eles são os maiores do mundo mesmo, então... Sei, 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 sei. É bizarro como você vê, assim, que time brasileiro que aparece lá, se não for uma coleção muito fora da curva, não vai aparecer. Quem aparece sempre é Flamengo e Corinthians. Ah, que são os que mais vendem. Exato. Mas, assim, o Corinthians, eu entendo o que você falou. Tipo, eu acho que o Corinthians tem potencial para conseguir vender muito lá fora também. Você pega uma camisa igual a do Senna, eu vi gringo se matando para tentar conseguir. Não, e, pô... E é uma camisa básica, né? É uma camisa fácil. Aquela camisa é linda. Branca, a camisa copia o Real Madrid, tem toda a história também, é boa. Mas falta aí... Acho que a gente que nem torce para o Corinthians, a gente tem mais carinho pelo Corinthians do que a diretoria do Corinthians. É o que eu te falei, eu não sou corintiano e eu tenho várias camisas do Corinthians na minha coleção que eu falo, pô, essa camisa é linda. É difícil. Mas, assim, é... Corinthians vive uma fase ruim que continua impurando. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com camisas e chuteiras. Se quiser assistir o episódio completo, é só clicar aqui do lado. Isso? É isso. Pede para você seguir e fala. E não se esquece de se inscrever. E não se esquece de se inscrever. E não se esquece de se inscrever.